Olá, estamos presenciando um vídeo aqui, inclusive que acabei de presenciar uma morte aqui, incrível aqui, galera, aqui no Gama, aqui, acabei de ver aqui, estou me tremendo, o cara levou mais ou menos 50 tiros aqui agora, que cena, cena incrível aqui, é de cortar o coração aqui, incrível, barra pesada aqui, aqui, ó, 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 Obrigado.